Oi galera, eu sou a Julia, essa é a Carol, essa é a Fê, nós somos o Apartamento 202 e a Fundição convidou a gente pra gravar o Todas as Tribas no Show da Ana Vitória! E eu vou dizer que a gente ama muito elas há anos e a gente tá muito empolgada, muito animada, mas pelo que a gente viu não é só a gente que tá assim, não é verdade, Carol? Cara, tem uma galera gigante lá fora, então a gente resolveu dar um rolê na fila pra fazer umas brincadeiras, saber se todo mundo tá com a letra na ponta da língua. Então vamos, tamo aí? Eduardo e Mariana estão aqui desde quarta, na fila, tá? São as primeiras da fila. Quais horas? 8h30. 8h30. Da manhã, né? Que abre às 8h30, entendi. A pergunta é, qual música não pode faltar hoje? Cor de Marte. Olha! Essa é muito boa! Pra você, qual não pode faltar? Cecília. Ai, tu gosta de muita dor você? Gosto, bastante. Mais dor ainda. Sou aficiana. Sou. Não podia ser outra coisa. Tá, mas fala pra mim, qual é a sua música preferida da Ana Vitória? Acho que Cecília. Cecília toca o meu coração. Qual o signo que tu gosta de sofrer desse jeito? Virgem. Eu não bato muito com o meu signo, não. O ascendente é peixe. Ah, acham, acham. A gente sempre encontra, Carol. Gente, tem que ter peixe. Pra gostar de Cecília, tem que ter peixe. Fala pra gente, qual é a sua música preferida delas? Porque eu te amo e te é amigo meu. Gente, a gente adorou essa menina, que ela tá com uma bandeira linda. E eu quero saber aqui, qual é a sua música preferida? Qual é a sua música preferida delas? Ah, é amor. É amor? Sim. É das mais novas mesmo? Sim. Eu sou. Ah, ah. Qual é a sua música preferida? Ah, não tem uma música preferida, porque eu sou que nem a Vitória. É a música do dia. A gente fez uma promoção junto com a Fundição pra trazer uma vizinha. E a Rafaela veio, muito maravilhosa, assistir as meninas. E aí, como é que você tá sentindo? Cara, eu ainda tô bem impactada. Eu nunca vi toda a sapatão no metro quadrado, gente. A emoção aqui, ó, é forte. A gente tá contribuindo aqui pra essa porcentagem. Você tentou comprar e não conseguiu? Cara, esgotou, né? Muito rápido. Aí eu, ontem, promoção, ganhei ontem. Eu fiquei tipo, o quê? Você é sério? Real é comigo? A gente tentou comprar e não conseguiu, cara. Mas aí a Fundição chegou assim e falou, vem! Aí a gente falou, tá bom. Eu tô emocionado de estar aqui hoje, porque é um show que eu sempre quis vir. Hoje eu consegui. É o primeiro show que você vem delas? Delas, sim. Num lugar desse como a Fundição Progresso, você vai arrasar como você está no seu primeiro show. Só queria dizer isso. Você já vem na Fundição Progresso? Nunca. E você tá animada? Muito. É sério? Muito, muito, muito. Eu não tenho noção de como é que é lá dentro. Eu quero chegar pra ficar na grade. Você já foi em algum show das meninas antes? Já. A Vitória pegou na minha mão, menina. Eu tenho vídeo disso. A Vitória pegou na minha mão ali. Aí passa a mão em mim. Aí, gente, faz tudo. Tem cor de Marte e teletransporte. Pra galáxia que mora em você. Ah, caraca, Fundição Progresso é uma parada muito linda, gente. Eu tô tão nervoso que eu não ia lembrar a letra. Nossa. Primeiro teste. Agora eu quero ir. Pra me reconhecer de volta. Arrasou. Já foi uma com certeza. Qual é a música delas que mais representa a sua vida e por quê? Foi pesada agora. Ixi. Foi pesada. Eu acho que é tua. Tua? Uau, linda. Por causa da minha namorada. Awww. Desde meu amor, eu te amo muito. Quando você chegar lá, se você pudesse assim, ó, um holofote aqui. Ana Vitória, canta uma música só pra mim aqui agora. Qual você escolheria? Deus me defenda, peraí. Barquinho de papel. Ai, gente. Amor da minha vida essa música. Cidade das meninas. Tu sabe? Sei. Araguaína, Tocantins. Gente, quem é fã mesmo? Posso saber Tocantins? Só sendo muito fã. Lívia, a gente tem uma pergunta pra você. Aqui tá a cara das meninas, tá? Você vai segurar as duas plaquinhas. Você vai ter duas opções. Escolher a Ana ou a Vitória. E aí eu vou fazer uma pergunta muito importante. Você vai levantar quem você acha que é a pessoa certa. Quem é mais provável de fazer isso? Se você tivesse que escolher uma delas pra dividir quarto contigo por um ano, quem seria? A Ana. Por quê? Porque ela é muito legal. Ela tem aquela parada com comida, então eu acho que eu nunca sinto fome. O negócio da escolha da Ana aqui é majoritariamente a comida, né? Exato. Quem é mais provável de fazer o show de sapato? Eu acho que a Ana. Porque ela ficou... A Ana. Ficou cansando, tipo, porque as duas não usariam na casa, né? Qual das duas você acha que é mais provável comprar mais planta do que cabe dentro da casa? A Ana. É bem a cara dela. Segue a Ana no Instagram. Pelo Instagram. E qual das duas tem mais provável de ir pra praia e botar o pé na areia, ir com a água, né? E tirar uma foto pra botar no Instagram? Qual das duas? Acho que é a Vitória. Eu também vi na Vitória. Eu também acho. Consegui ver essa foto nos stories da Vitória agora. Se uma das duas tivesse que vir, assim, definitivamente com carimbo pro vale, quem você diria? Eu acho que a Ana. Não sei, ela tem cara de vale. Mas ela também tem cara de vale. Eu também acho que a dupla toda tem cara de vale. Mas depois daquele filme, eu acho que as duas vão me vale juntas. Eu acho. Eu acho que já nem tá. Eu acho que já tá aberta. Meu amor, eu vivo no abato. Te ver você voltando. Podia te fazer uma pergunta. Tem que escolher a Ana ou a Vitória? Vitória. Desculpa. O que? Agora você quer ouvir a pergunta ou não? Eu ia perguntar, sim. Se tivesse que escolher só uma pra dar a mão, assim. Ah, passou no show, alguém. Entendeu? Mas aí acho que... Vitória. Não tem outra não. É que é Vitória mesmo. Por que a Vitória? Gente, olha isso aqui, gente. Não lambe não, tá? Que estraga. Quem seria mais provável de estar num retiro budista ou um negócio meio assim de energias, recarregando e esquecer que tem um show hoje? Ah, Vitória. Com certeza. Mas por quê? Só pelos stories dela, onde ela sempre tá viajando. É, né? Já entrega logo de cara. Das duas, quem você acha que seria mais provável de adotar três gatos e dois cachorros de uma vez só? Vitória. Todo mundo assistiu o filme, né? Sim. Sim. Eu assisti umas 40 vezes. Eu também, eu também. Quem vocês acham que é mais provável aí das duas marcar um rolê com os amigos e no final cancelar porque quer ficar em casa vendo Netflix? Acho que é a Ana. Eu também acho que é a Ana. A Ana? A Ana, com certeza. Menina, eu jurava que vocês iam falar Vitória. Eu acho que é a Ana. Mas isso aí tem caras e elas falando que elas são a Ana. Eu acho que elas iam fazer isso. Aí falam que é a Ana, entendeu? Quem vocês acham que é mais provável de perder o rolê porque ficou dormindo? A Ana. Eu acho a Vitória. Eu vou na Ana. Eu acho a Vitória. Ih, olha, temos de... Já deu uma treta. Eu acho que a Vitória é um pouco mais calminha, a vibe dela é diferente da Ana. Eu acho que a Ana é um pouco mais de, ah, vamos sair, vamos beber, fazer alguma coisa. A Vitória é mais, tipo, vamos ficar em casa, vamos dormir. Eu acho que é... Pode ser, mas a Ana é meio lerda também, né? É, é assim. Não, então de repente elas marcam um date, tipo um jantar, e aí ninguém vai. Ninguém aparece. Quem você acha que trocaria o jantar, tipo, comidão, assim, por, sei lá, um pote de açaí gigante? Porra, Ana, com certeza. A gente chegou à conclusão que toda pergunta de comida a resposta é Ana, né? Claro. Mas aí eu tenho uma pergunta, não o que você acha, mas quem você gostaria que viesse para o Vale? Essa... E aí foi muito rápida a resposta, hein, Lívia? Né? Nem pensou, né? Não precisa pensar, precisa pensar. Qualquer uma tá ótima, tá super tranquila, o Vale tá precisando de gente, gente. Verdadeiro significado de tanto faz? Tanto faz, tanto faz. Gente, o show acabou e a gente tá, tipo, sem chão, sem voz, sem palavras, de tão maravilhoso que foi. E de todos os shows maravilhosos que a gente foi delas, esse foi de longe o melhor. Cara, a energia tava incrível, a vibe tava maravilhosa, não tem nem o que falar. E a gente queria agradecer 202 mil vezes a Fundição e a todas as tribos, porque foi uma experiência incrível, que é a nossa cara. O tempo é agora, o tempo foi hoje e foi lindo demais. Obrigada, gente. Obrigada. Beijo. Beijo.